Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo Bastos e estamos aí mais uma vez com mais uma aula de saxofone para vocês e hoje é uma dica muito especial, de forma muito diferente que nós vamos aprender música hoje. Fica ligado! Para quem não tem muita familiaridade com partituras, então essa dica vai ser muito útil, ok? Então eu tenho aqui a primeira frase, onde eu toco direto, paro no lá e volto no sol. A segunda, eu vou tocar direto até o dó, do mi até o dó. Agora, a terceira, ela pega... Então ela faz assim, três grupos diferentes. Si, Lá, Si, Lá, Sol, Lá e depois Sol, Fá, Sol. Lembrando que essa música é do Michael W. Smith, Michael W. Smith, ok? Então, seguindo, eu vou utilizar agora três, eu repito três ideias, começando com duas notas, que é o Si, Lá, depois eu faço a mesma coisa com Lá, Sol, no caso Si, Lá, Si, Lá, Sol, Lá, depois Sol, Fá, Sol, Fá, Sol. Ficaria assim. Então, eu vou pegar a primeira frase, a segunda e a terceira. Segunda. Lembrando, lembrando, gente, que para tocar essa música, você já tem que conhecer ela. Vai ajudar muito, tá bom? Até para você não ficar perdido aí, porque você tem as notas, mas a divisão você já tem que saber. A divisão é essa que eu estou fazendo aqui. Frase 1, frase 2. Ignora esse sinalzinho agora aqui, que é o Coda. Vai para o 3. Aí, você vai repetir duas vezes. Toca de novo. 2. 3. Agora, vai para a segunda frase. E depois, o Coda. Coda. Dó, Ré, Mi. Então, Dó, Ré, Mi. Lembrando que o Ré, Mi, ele já está na área do registro agudo aqui. Registro agudo. Ré, Mi. Ré, Mi. Essa é a primeira frase. Depois, a segunda. Dó, Mi. Fá, Mi. Então, vai ficar. Frase 2. Frase 3. Ré, Dó, Mi. E aí, vamos para a frase 3. Agora, a frase 4. Ré, Dó, Mi. Duas vezes essa frase aqui, tá pessoal? Ré, Mi, Ré, Dó, Lá. Ré, Mi, Ré, Dó, Lá. Depois. Aí, você vai pegar a quinta frase. Vai do Lá até o Mi. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Depois. Aí, Dó em seguida, você faz. Ré, Mi. Então, você vai fazer a quinta frase. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Ré, Mi. Ré, Mi, né? Vai para a segunda frase até o final. Um, dois, três, quatro, repete, e final. Aí, você conclui a música. Ok, gente? Vamos ver como ficou? Repete Vai com a segunda frase agora até a coda Aí vem pra cá, coda Dois Frase cinco Vai para dois e até o final Final Pessoal, vamos ver como é que ficou então E aí E aí Amém. Amém. Ok pessoal, então, isso que eu preparei para vocês hoje, que é uma música que eu sempre passo para os alunos, é uma aula mais descontraída, onde você não fica tão preso com partitura, com metodologia, embora tudo isso faz parte do processo para você desenvolver como um músico em todos os âmbitos, então você não pode deixar a metodologia, as literaturas de lado. Mas a gente tem uma aula onde eu passo essas notinhas, inclusive eu nem faço esse esquema aqui, muito difícil de fazer, mas eu fiz esse esquema para facilitar mais ainda para vocês. Ok? Então fiquem todos com Deus e vamos tocar bastante, o máximo que você puder, toque, apresente, e lembrando que quanto mais você tocar, melhor ela vai ficar. Ok gente? Então um abração a todos, a prática leva à perfeição. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!